Aí pessoal, depois de visitarmos a escola de São Bistácio, viemos aqui para a Avenida Salvador de Sá. Salvador de Sá foi um dos governadores aqui do Rio de Janeiro, né? Na época da colonização e tal. E viemos aqui para o bar Sambódromo, onde fomos bem recebidos aqui pelo pessoal. Comemos aqui muito bem, aqui ó, muito bem. Então hoje, dia 3 de novembro, a nossa peregrinação cultural aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Bar Sambódromo, porque ali fica o Sambódromo, ó. Ali fica o Sambódromo, olha lá o Sambódromo lá. Tá vendo o Sambódromo ali? E hoje vai ter um evento até fechar ali, ó. Vai ter uma roda de samba aí com as escolas de samba. Aí fecharam ali a rua, fecharam a rua, tá vendo a rua fechada ali, ó. Aí, ó, fecharam a rua. Então estamos aqui nesse dia 3 de novembro de 2022, aqui no Bar Sambódromo, aqui, onde nós almoçamos aqui com a Lúcia Matos e o pessoal do Encontro Nacional dos Poetas Novadores aqui no Rio de Janeiro, organizado pela Lúcia, lá no Dubonfim, na Tijuca. Dubonfim, na Tijuca. É o local do evento nosso hoje, hoje dia 3 de novembro.